Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, boa tarde, boa tarde Desculpa a tocha Dez pras duas, tamo voltando pra São Paulo Viemos dar um rolezinho aqui em Santos, infelizmente Houve problemas e graveixos na descida Tava no modo foto Então, infelizmente Não gravamos o trânsito infernal que estava Mas Olhando o lado contrário, nós poderemos ter uma noção Que deve estar ocupado o trânsito ainda Era muita gente descendo E olha aí tio Olha o cara atravessando a pista, que perigo Ah, olha aí tio Ah, olha aí 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 Fizemos muito esse calminho aqui Foda Oito pistas e não dá pra passar no meio dos caras Vocês reparem que aqui na pista da direita Essa faixa preta aqui é óleo É um perigo E essa aqui também é óleo, óleo Ó só Deu um pedal aqui e já era, brother Oito pistas e não dá pra passar no meio dos caras Cacete É, meu velho Se vem de mão no fundo ali Já era, brother Ó, iluminação nova Bom, bom, bom É um perigo esse óleo Vocês viram as pocinhas que tem? É O que é isso aí? Isso aí são caminhões em Má conservação, como eu falei no vídeo Que não Infelizmente não foi Gravado Principalmente na descida da serra Quando nós descemos lá Ó a anchieta Tá da puta Então o que acontece? Os caminhões são mal cuidados Manutenção precária Então o que acontece? Eles vazam muito óleo na pista Ó, fica aquelas poças assim Que você vê o Que no trânsito, né? De vez que quando o trânsito para Aí o caminhão fica parado na marcha lenta E pingando óleo na pista Pá Aí imagina a meleca que não fica Né? Ó lá Pílico, caral Pílico, caral Pílico, caral Foda, Nath Que Deus nos proteja Nos ajude Nos ampare Nos dê saúde Nos dê força Para ganhar dinheiro E para gastar Nos ajude Nos ajude Rezamos Por isso Obrigado Algum dia vocês vão entender Segredos meus de Alexandre Ali é o degrau Ali é o degrau dos pedidos Vocês podem ver lá do lado esquerdo É a pista que vai para Santos Ali na frente Ali na frente nós vamos Ter um entroncamento Vocês vão ter noção do que eu estou falando São 80 quilômetros Até Santos E esses 80 quilômetros E esses 80 quilômetros Teriam parado de trânsito Não é conversa não, brother Olha lá Olha lá Do nosso lado esquerdo Como é que é a situação E hoje é sábado Duas horas da tarde E hoje é sábado É Vamos cryptos Radar, radar É É Decida, decida. Caralho, quase treze mil giros. Muito bom, Matamadinha. Muito bom. Doze mil e oitocentos giros, caralho. O bagulho tá vendendo. De novo. Doze mil. Perigo, perigo, perigo. Tá bom demais. Olha aí, muito legal. Olha o mar de caralho, vai. Sempre olhando no retrovisor, mesmo olhando rápido. Olha aí, muito legal. É doze e pau. Ai, caralho. Vamos, filha. Vamos, filha. Doze mil giro. Doze, doze, doze. Deixa um pouquinho. Ah! Olha o vento. Muito vento. Corra! Qual do vento? Vamos, filha. Vamos ver o vento. Deixa um pouquinho. Não vê. Vi, te vou. Não vê. Maggiso brasileiro. Vamos, filha. Faz THOR owned a Rame. MessLER namorado. Beato. Vamos. Vamos. Vá. Voice film. 200 giros abaixar mais a cabeça pra ver se nós vamos mais deve estar uns 225 caralho o gol do cara andava ai brother o 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